Fala galera, hoje é dia off de novo, a gente vai numa ilha aqui do lado chamada Morea, vou ali buscar o Felipim, vamos dar um rolê, vai ser um girar, vai conhecer os tubarões, hoje eu tenho câmera top plus A gente vai pra Morea, vai nadar com os tubarões, com as arraias e vai ser divertido pra caramba galera, toda tá indo, vamos lá ter um dia divertido, um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer aqui todo dia Como é que você, vamos aonde? Vai na portinha aqui então Portinha, portinha sou eu Portinha, pega o pé na frente também Obrigado Acabamos de comprar os ingressos aqui pra ir lá na Morea O meu negocinho Vamos ali Aqui Põe o carro dentro do naviozinho, que chama o ferry né E a galera toda vai pular por cima Aqui ó, entra ali dentro Olha como é que é aqui dentro Subindo aqui pra Amur, bem em cima da ferry aqui aqui Cara, olha o bicho, ele vem fazendo uma curvinha aqui, aí vai botar a bunda ali, mano. Ele vai encostar aqui, os carros vão sair aqui, ó. Vai encostar aqui, ó. Bora o tubarão. Ai, moleque. O coração tá acelerado. Ó, vou lá pegar o carro, encontro vocês ali fora. Chegando aqui na praia, em Morea, na ilha de Morea, dá um mergulhinho, os tubarões, bora. Dá uma olhada nessa praia aqui. Já tô tomando. Olha a little shark going on over the world. Tchau. 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 Exato, falta 15 minutos, 15 minutos para chegar no ferry, senão eu te dorme aqui, minha mãe é a bateria do Felipe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos como o último a chegar aqui, o carro, o último carro, quase não deu, o Felipe ia perder a bateria dele. Nos últimos 25 minutos, aí foi mais intenso. Chegamos! Foi intenso, estava tudo sob controle.